Temos aqui uma função f de x igual a 7 elevado a x ao quadrado menos x. E o que nós queremos fazer neste vídeo é calcular a derivada de f de x. Nós queremos ver quanto é que vale esta derivada. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Depois vamos fazer juntos. Muito bem, vamos então fazer juntos. Bem, vocês já devem ter visto que aqui eu usei duas cores e foi de propósito, porque esta função f de x pode ser vista como a composta de duas funções, 7 elevado a algo e depois esse algo é x ao quadrado menos x. Então nós podemos pensar que temos uma primeira função, que digamos que é uma função que eu vou chamar v de x. Então esta primeira função é simplesmente uma exponencial em que na base temos um 7. Então é 7 elevado a x. E depois temos uma segunda função que eu vou chamar u de x, u de x, que vai ser x ao quadrado menos x. x ao quadrado menos x. Então o que nós temos aqui, esta função f de x, esta função f de x, ela pode ser escrita como a composta destas duas. Ela vai ser v e v de qualquer coisa. Reparem que é 7 elevado a x, o v. Mas no lugar do x eu tenho x ao quadrado menos x. E x ao quadrado menos x é agora a nossa u de x. Então vai ser v de u de x. E como é que nós derivamos este tipo de função? Quando nós conseguimos ver uma função como a composta de duas funções, nós podemos utilizar a regra da derivada da função composta. E qual é que é a regra da derivada da função composta? Diz-nos que a derivada de f, neste caso, vai ser a derivada do v. Portanto, na prática derivamos o v como se nada fosse, ou seja, como se a variável fosse o x. Mas depois não nos podemos esquecer que no lugar do x estava um u de x. Então nós temos de colocar u de x no lugar desse x. Então vamos colocar aqui u de x. E depois não nos podemos esquecer que temos de multiplicar pela derivada do u de x. Ou seja, aqui aparece multiplicado pela derivada do u de x. Então vamos calcular primeiro estas derivadas. Primeiro vamos calcular a derivada do v. Então v' de x, quanto é que vai ser? V de x é 7 elevado a x. E nós já sabemos que a derivada de 7 elevado a x, qualquer que seja a base que aqui esteja, vamos supor que isto aqui é uma constante, uma constante a, então a derivada vai ser logaritmo de a vezes a elevado a x. Neste caso o a é 7. Então ficamos com logaritmo, atenção, logaritmo natural, logaritmo em que a base é o número de Neppert, então ficamos com logaritmo natural de 7, que é uma constante, vezes 7 elevado a x. Esta é a derivada de 7 elevado a x. Depois temos também de calcular a derivada de u de x. A derivada de u de x vai ser a derivada de x ao quadrado, reparem que este 2 vem aqui para baixo, este 2 vem aqui para baixo, fica a multiplicar, e depois fica x elevado a 2 menos 1, ou seja, x elevado a 1. Fica só x, então. Menos, e agora reparem, fica a derivada de x. A derivada de x é 1. Então fica menos 1. Pronto, já está. Temos a derivada de v de x, temos a derivada de u de x, podemos utilizar a regra da derivada da função composta e calcular esta derivada. Então vai ser o quê? Vai ser a derivada do v de x, reparem a derivada do v de x, eu vou escrever aqui, Ln de 7, tudo vezes 7 elevado a x. Mas cuidado, porque esta função não tinha x lá, tinha x ao quadrado menos x no lugar do x. Então nós, no lugar desse x, vamos escrever x ao quadrado menos x. x ao quadrado menos x. E agora falta-nos multiplicar pela derivada do u de x, que neste caso é 2x menos 1. Então nós vamos multiplicar aqui, vamos pôr aqui um parênteses, 2x menos 1. E pronto, obtivemos a derivada do f. Reparem que o que nós fizemos foi utilizar a regra da derivada da função composta. Primeiro calculamos a derivada, digamos, desta função de fora, talvez possa chamar assim, 7, no fundo, elevado a qualquer coisa. E calculamos esta derivada como se esse qualquer coisa fosse um x, fosse uma variável simples. Então a derivada vai ser Ln de 7 vezes 7 elevado a essa variável. Mas depois temos de ter cuidado, porque, na verdade, no lugar do x não havia um x, havia um x ao quadrado menos x. Então nós colocamos x ao quadrado menos x no lugar do x. E depois multiplicamos pela derivada de x ao quadrado menos x, que é aqui a derivada do u. Espero que tenham gostado deste exemplo.